1-2, hook 1-2, hook Goal, fight! Há, hát, 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 hát. Vai, em uma garota, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nó, tem um pedaço, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, boa, beleza, vamos lá, doce daí. Fui, tá. Fá, bá, bá, bá. Fá, bá, bá, bá. Obrigado.